O que é isso? Eu fui diagnosticada com a hérnia epigástrica. Hérnia? Epigástrica. E a irmã tem sentido essa hernia. Em nome de Jesus. Desaparece. Está livre. Bem. Mexe. Está desaparecendo. Como? Está livre. Está livre. Shalom. Sou Emília. Sou Emília. Vim aqui na fila de libertação porque fui diagnosticada a hérnia epigástrica. E graças a Deus fui salva em nome de Jesus. Eu agradeço muito a esse Deus do apóstolo Narcutá. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.